Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim contar uma história pra vocês aqui, mas não é uma história de terror não, é uma história de amor. É amor e não totalmente amor, né? É uma história que foi uma inscrita também do canal que mandou. Aconteceu uma prima dela e ela mandou aqui e a gente vai contar hoje. Era assim, a menina chamava-se Mariana. Essa Mariana, ela conheceu o Lucas no tempo de escola, né? Eles se conheceram, assim, tipo no prézinho e começaram, desde o dia que se conheceram, desde criança pequena, sempre junto, onde um tava o outro tava, onde Mariana tava o Lucas também tava e assim, sempre por diante, foram crescendo, crescendo. Quando eles estavam com 15 anos, eles, assim, o pai dela, da Mariana, tinha um trabalho, então ele tava sempre querendo mudar de cidade, né? E ele não queria ficar naquela cidade que morava, então eles tinham que mudar de cidade e ela não queria ir embora de jeito nenhum, porque ela não queria deixar o Lucas, né? Imagina você gostar de alguém e você ter que deixar aquela pessoa que você gosta. Aí eles pegaram, que eu não sei se hoje em dia as pessoas fazem isso, mas antigamente faziam, fizeram um pacto, né? Então eles arrumaram dois punhal, ele um, ela outro, e fizeram um pacto. Com aquele punhal ele cortou um pedacinho do pulso dele, ela também, e fizeram um pacto ali com sangue, né? Que um ia ser do outro a vida inteira, né? Que nunca ia ser, que nunca, ela nunca ia arrumar ninguém que não fosse ele e ele ia arrumar ninguém que não fosse ela, assim. Que passasse o tempo que fosse, um dia eles iam se encontrar e iam ficar juntos. Ele tinha, ele tinha 16 e ela tinha 15. E os pais dela foram embora e ela, simplesmente, né? O tempo passou, os anos passam pra todo mundo, né? E passou o tempo. Quando ela tava com 30 anos, ela conheceu uma pessoa e refez a vida dela, né? Então, vida que se segue, nunca mais encontrou o Lucas. Então, o Lucas também deve ter feito a vida dele, deve estar casado com filhos e vida que se segue, né? Ela contente, mas lá, o noivo dela, noivo, ali contente, tudo ali, os preparativos pro casamento, né? É uma coisa que toda mulher, né? Que é cuidar da igreja, é o vestido, a festa do casamento, né, gente? É um momento maravilhoso, né? Eu posso falar isso porque eu passei por isso e foi uma coisa muito legal, né? Você, a decoração da igreja, a festa, os convidados, o vestido, o glamour do casamento, né? E aquele preparativo todo pro casamento e ela contente, ela nem lembrava mais do Lucas. O Lucas ficou lá pra trás no passado, né? E, infelizmente, a vida é assim, né? A vida que se segue, ela e tudo, marcou os convites distribuídos, a festa distribuída ali, ela contente lá, né? Feliz, a lua de mel marcada, tudo marcado. Aquela felicidade plena ali que... Aí tá, chegou o dia do casamento, né? Todo mundo contente lá. A Mariana com o vestido muito bonito, a igreja muito decorada, tudo muito lindo. E ela foi pro casamento. Aí tá, na hora do casamento lá, estavam os dois ajoelhados lá no altar. E o padre veio, começou a fazer a... É falar, né? Aquelas palavras lá e tudo. Quando ele terminou de falar assim, aí ele pegou um punhal e botou em cima do altar, assim. Aí, quando ele botou aquele punhal em cima do altar, assim, ela lembrou, entendeu? Ela começou a chorar e lembrou que aquele padre que tava fazendo o casamento dela era o Lucas. Que tinha muitos anos que ela não via, né? Então, ela não lembrava mais, o tempo passou, ela mudou, mas ele também mudou, já não era mais aquele menino de 16 anos. Era um homem diferente, entendeu? Mas na hora que ele botou aquele punhal no altar, assim, em cima do altar, ela desatou a chorar e... Mas ele falou pra ela, ela falou assim, Mariana, é... Eu te libero do compromisso que nós fizemos há uns anos atrás, né? De quando a gente era adolescente. Você tá liberada, você casa e vai ser feliz, entendeu? Eu escolhi, né? Minha vocação é ser padre e o sarcedor. E hoje eu sou o padre aqui dessa paróquia e eu fiquei sabendo do casamento e pelo sobrenome e tudo. E eu vi que era você, entendeu? Então, eu só tô fazendo isso pra te liberar que um dia a gente fez um pacto, né? Um pacto de sangue pra ficar pra sempre a vida inteira e hoje eu te libero desse pacto, entendeu? Aí ela saiu chorando, desesperada. Aí não quis casar mais, só que ele falou pra ela, né? Ele falou, não, você continua a tua vida, segue o teu caminho. Caso eu vai ser feliz, porque eu não vou largar a minha batina, eu não vou largar o sarcedócio por ninguém, entendeu? Isso é uma coisa que eu escolhi e vai ficar pra vida inteira. Você segue o teu caminho e eu sigo o meu. Então, pessoal, eu achei isso, assim, uma história bonita, né? Porque, você imagine, né? Tem gente que não se conforma, fala, se não é meu, não é de ninguém, se não é minha, não é de ninguém. Isso não existe, né, pessoal? Você vê. A pessoa simplesmente fez uma coisa bonita, né? Ele liberou ela naquele dia. Talvez, eu acho que, assim, ele não precisava ter liberado na hora do casamento, né? Acho que ele podia ter liberado antes, né? Um tempo antes, ter chamado ela pra conversar tudo. Não, ele esperou o dia do casamento, liberou ela, mas ela não casou, entendeu? E essa moça que contou essa história, diz que ela não casou. Ela ficou, sabe? E ele simplesmente passou um tempo e ele mudou daquela paróquia. Nunca mais ela soube dele, entendeu? Desapareceu. Então, ela vive de lembranças, né, pessoal? Porque, imagine, você... O tempo passou, né? E ela seguiu o caminho dela. E naquele dia, que seria o dia mais especial da vida dela, ele me aparece e coloca o punhal ali em cima do altar, justamente, né? Eu não tô julgando ninguém, entendeu? Quem sou eu pra julgar alguém, né? Mas eu achei, assim, que ele não precisava ter feito aquilo naquele dia, né? Acho que talvez também ele ficou com um pouco de mágoa e ele quis... Quis ali... Quis mostrar, olha... Tá? Porque no meu modo de pensar, eu acho que ele não precisava ter feito aquilo na hora do casamento. E sim, no dia seguinte, ou antes, até antes, entendeu? Mas quem sou eu, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês achou, se ele fez certo, se ele não fez, se ele devia ter falado antes, não ter falado nada, deixado ela seguir o caminho dela. Cada um tem uma opinião, né? E assim, é uma história curta, mas eu achei bonito e resolvi dividir com vocês, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Pedir pra vocês, por favor, gente, ajuda o canal a crescer, passa pros amigos de vocês. Fala, pessoal, ouve essa história aqui que é engraçada aí. O que você acha? Comenta lá no canal o que vocês acham, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, ó, joinha, passa pros amigos, comentem bastante. Olha, eu gostei, eu não gostei. Olha, eu já passei por isso. Alguma história na vida de vocês, contam aí também, tá bom? Um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado.